Com as fortes chuvas das últimas horas, tivemos o registro de um deslizamento de terra de grandes proporções na PR-280 entre Vitorino e Renascença, nas proximidades do queijo trançado, ponto tradicional de parada nesta rodovia. Segundo o pluviômetro do agricultor e ex-prefeito de Vitorino, Valdir Picolotto, foi registrado em sua propriedade 162 milímetros de chuva. O deslizamento deixou o trânsito lento no local. A polícia, a rodoviária estadual, o monitório trânsito e equipes de manutenção do DR foram acionadas para fazer a limpeza da pista. Picolotto falou sobre a chuva, que foi realmente de grande quantidade, nas últimas horas. Tem dado chuva assim, igual a essa daqui, meio continuada, entre ontem e hoje, 162 milímetros. Foi muita chuva. Até bom que os motoristas tomem cuidado entre Renascença e Vitorino. Aqui próximo ao queijo trançado, tomem cuidado que tem dois barancos no meio da estrada. E agora os pessoal do DR vão começar a fazer a retirada e daí vai ter mais cuidado ainda.